Rosa Selvagem, versão brasileira Herbert Richards Como Rosa Selvagem, sou eu Rosa Selvagem, tenho triste o coração Rosa Selvagem, Rosa Selvagem Que me ame como lucho Rosa Selvagem O que é isso, Rosa? Não rouba não, hein? Não estou roubando, estou jogando certo Você está roubando Deixa de ser bobo, aprende a jogar Você está roubando, estou vendo Você perde e fica me xingando porque sabe que não pode ganhar de mim, né? Até agora eu não xinguei em nada, tá legal? Quer ver uma jogada de mestre? Ei, vê se vocês param de brigar Isso é briga, nós estamos jogando Vai Anda, joga, agora é você Não, 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 é você, cara, eu te dou tempo Ah, você me dá tempo Como não te dou tempo? Não, não, não Além disso, não fica enrolando E você fala quando joga Ah, tá Solta, solta, solta Que solta, que solta, que solta aqui, cara Fica quieto, né? Ah, vá Ai, vai, vai Ai, estou nessa, ganhei todas Você roubou, você roubou, isso que você fez foi roubo Não seja bobo, como eu roubei o gay no jogo limpo? Isso que você está fazendo é roubo e você é uma ladrona Quem é aquela ladrona, cara? Você Quem é aquela ladrona, cara? Quem é aquela ladrona, cara? Para! 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 Bruxa! Eu não quero brigar com você! Cala a coroa! Uma selvagem! Para que você se meteu? Dá-lhe! Eu ganhei o jogo! Para! 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 O Ricardo já chegou? Não, Dona Dulcina! E Rogério? No quarto dele! Fechado, como sempre! Ai! Eu já pedi tanto a Deus para que mudasse o gênio dele! E o seu Frederico? Ainda não chegou? Não, Dona Cândida! E também não telefonou? Também não! Quem telefonou foi a Dona Luciana perguntando pelo seu Ricardo! Se queixou que não o vê há dias! Ai, seu Ricardo! Quando ele vai perceber que a mulher ideal para ele é a Luciana Vidigal? Fina, culta, educada e cheia de dinheiro! Você sabe muito bem, Dulcina, que Ricardo nunca se entusiasmou com a fortuna da Luciana! Claro! Enquanto ele está na faculdade, nós duas podemos dar uma mãozinha! Mas vai chegar a hora que teremos que cortar a mesada! E eu quero ver o que ele vai fazer! Ele tem que se apaixonar pela Luciana ou por outra cheia de grana igual a ela! Seria uma preocupação a menos para nós duas! Tchauzinho! Vai sair, Luciana? Eu vou sim, Valéria! Eu vou jantar! Com o Ricardo Linhares? Não, não! O Ricardo Linhares eu não encontrei em nenhuma parte! Ah, ele deve estar na faculdade! Ele não deve estar interessado em falar comigo porque eu já deixei mil recados e ele nunca me responde! Ai, eu não acho que ele seja homem para você, minha prima! Não vejo razão para essa paixão por ele e existem tão bons partidos como ele e até melhores! Mas eu gosto do Ricardo e pronto! É um rapaz fino, honesto, de boa família, educado e bonito! Faltou uma coisa, Luciana! E com dinheiro! Isso é o que todos pensam! Mas não, estou enganado! Ele só conta com o dinheiro das irmãs de criação! E enquanto está estudando! E para que você quer um homem sem dinheiro? Eu tenho para nós dois! Além disso, Valéria, quando o Ricardo terminar a faculdade vai ganhar muito dinheiro! Tomara que esse seu capricho não lhe custe lágrimas e sofrimentos, minha prima! Você vai ver que não! Deixe-me chamar Luciana Vidigal, se não me casar com o Ricardo! E você podia paquerar o irmão, Rogério! Deus me livre! Você está louca, Luciana! Nem de graça eu queria esse tal de Rogério para mim! Pois sim! Quem é? Eu trouxe só para comer, Sr. Rogério! Eu já disse que não quero comer! Tem que se alimentar! Ou então fica doente! O que me importa é ficar doente! Morrer! Aliás, morrer é o que eu desejo desde criança! Para não viver como um aleijado! Leva essa comida daqui! Eu não quero! Eu já mandei você levar! Quer que eu atire ela na sua cara? O senhor também não faz nada para se curar! Minha doença não tem remédio, você sabe, Josefina! Quantos médicos já vi desde criança? E algum fez alguma coisa por mim? Não! Nenhum! Nenhum! E aleijado, para que eu quero viver? Vocês já resignaram, Sr. Rogério? Resignado! Resignado! Vê se me esquece e sai daqui, Josefina! Eu não quero que me aborreçam mais! Eu não quero ver ninguém! 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 Está bem, Sr. Rogério. Está bem. Com sua licença. Josefina! Josefina! Não deixe aqui essa maldita comida! Josefina! Josefina! Eu estou te avisando, Toninha. Ou você dá um jeito na Rosa ou vai ver. Um dia eu perco a paciência e vou em cima dela. Bom dia, Toninha! Bom dia! Bom dia! Você não entende, Cassilda, que a Rosinha é só uma criança. Uma criança? Mas que criança? Ela devia estar estudando e trabalhando para te ajudar. Você bem que estava precisando, Toninha. Não criou ela direito. Você deu muita liberdade e sempre deixa ela fazer tudo o que ela tem vontade. Viu o que você fez dela? Uma bruta! Uma selvagem! Foi isso que você fez dela? Uma selvagem! Tá bom, Cassilda. Fica calma. Fica calma. Fica calma que eu vou falar com a Rosinha para ela deixar o teu filho em paz. É bom mesmo. Porque senão, você já viu. Eu meto a mão nela. Até logo, Toninha. Pois a mim não me tranca. Trancão! Puxa! Essa ladrona é igualzinha a mim. E você acha bonito? Não, gente. É que ela é abusada, a menina. Não deixa ninguém pisar nela. Rosinha. Por que bateu no filho da Cassilda? Mas como que por quê? Me chamou de ladrona. E tem mais. A Cassilda disse que sou uma selvagem. Ela que se cuide e que um dia deixe ela de olho roxo. Eu juro, hein? Ai, Rosa, Rosa. Quando é que você vai entender que já não tem mais idade de brincar de bolinha de gude? Futebol. Eu sei. Trepar em árvore com os moleques do bairro, minha filha. Tá legal, tá legal. Eu não faço mal a ninguém, né? Se comporta, minha filha, se comporta. O que vai ser de você? Quando você crescer, eu não existir mais. Não diz isso, madrinha. Você nunca vai me faltar. Eu posso morrer. O que vai fazer sozinha? Eu arranjo emprego de faxineira. Você? Por quê? Não posso? Boa, como é pra receber ordens. Ah, na primeira, tira uma panela na cabeça. Ai, da patroa. É, se abusar de mim, não duvide, não. A panela, os pratos, todo o aparelho. Ah, Rosinha, Rosinha. Tua maior desgraça foi... Perparar aqui comigo com esta pobre velha ignorante. Não, madrinha, não diz isso. Você é tudo pra mim na vida. O que você é aqui, filha? Uma pobrezinha bruta como eu. Sem educação, sem modos. Eu devia ter obrigado você a continuar a ir pra escola, pra aprender, pra você não ser o que é. Como disse a Cacilda, uma selvagem. Não diz nada disso. Eu sou feliz com você, madrinha. É que eu te fiz mal. Eu te fiz muito mal ficando com você, filha. Ah, madrinha. Você teria mais sorte estando longe de mim. Por favor, não diga isso. Eu não me importo de ser uma ignorante nem de andar toda suja e que ninguém me queira, mas... Se me separarem de você, madrinha, eu morro. Ai, minha filha. O destino foi muito cruel contigo. Por quê? Você podia ter tido tudo, tudo, filha, tudo. Até os teus pais te abandonaram. É, a ele. A morte te roubou. E a ela, o tempo. O esquecimento. Se ao menos você tivesse ficado com a sua mãe. Vai sair de novo, meu filho? Vou, mamãe. Eu vou estudar com os amigos. Ah. E você, Roque? Não, querida. Eu tenho a tarde toda pra me dedicar a você. Ah. Bom, se você não tiver nenhum compromisso, claro. Ah, Roque. Mesmo que tivesse muitos. Por favor, papai. Mamãe quase nunca sai de casa. Você, com seus negócios, esqueceu praticamente dela aqui. É, mas é por isso que eu digo. Ela é a mulher mais caseira que eu já conheci na vida. Outros maridos ficariam até contentes, mas eu não. Eu protesto. E protesto solenemente. Querida, você podia sair mais vezes comigo. Isso é uma censura, Roque? Não. É só uma constatação, meu amor. Ah. Você sabe que eu nunca te fiz censuras. Todas as vezes que eu pedi, você nunca deixou de me acompanhar. E muitas vezes, você acabou indo só pra me agradar mesmo. Eu sei que eu sou uma esposa um pouco caseira, mas eu tenho que cuidar. Não, não. Você pode ser como quiser. Eu te adoro como você é. É claro que eu gostaria que um dia você perdesse essa expressão de tristeza que tem no rosto desde que casamos. Às vezes, eu te acho tão ausente. Me perdoa. Não tem por que perdoar. Eu só queria mesmo saber o motivo dessa sua tristeza. Eu sou assim. Estou sempre lhe dizendo, isso é uma coisa minha e eu nunca vou mudar. Bom, eu... Eu vou deixar vocês dois porque já está ficando tarde. Tchau, mamãe. Até a noite, papai. Até logo, filho. Eu vou mudar de roupa e vou descansar um pouco. Você não quer ver comigo, querida? Eu vou daqui a pouco. Minha filha, até quando... Até quando vai ficar calada? Talvez a vida toda, querida Eunice. Calar meu passado. Calar para sempre o que não tive coragem de confessar ao Roque. Por que eu fui tão covarde, Eunice? Por que deixei que me separassem da minha Rocinha? Você não vai jogar, cara? Eu jogo quando quiser. Ô, Rocinha. É verdade que você deu uns cascudos no palito? Dei, dei bem dado. Vocês deviam ver. Eu peguei ele assim e dei para valer. Se a Cacilda não chegasse, eu juro que tinha acabado com ele. Sabe o que eu vi, Rosa? Tá vendo aquela casa ali? A amarela. A amarela. Sei. Eu vi umas ameixas. Vermelhinhas assim. Tão limpinhas e prontinhas para comer. Mas tão grandes que... Vamos pegar, né? Ah, vamos ver. Do jeitinho que eu gosto. Ah, vamos lá. Vai você se quiser. Ah, vamos lá, Rosa. Não, não. Eu vou. Vai ser muito difícil. Quê? É assim. Essas ameixas estão lá. Difícil é nada. Ah, um sobe nas costas do outro e eu apanho, tá legal? Ah, não. Eu não entro. Eu não entro. Porque na última vez vocês se lembram o que aconteceu, né? Eles vão pegar a gente. Eu não vou. Ah, que droga. Vocês são moles. Parecem umas mulherzinhas. Pois eu vou. Ah, eu não vou não. Ela tá falando tudo. A Rosa se garante. Como é que é, caras? Quem é que vai comigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Peraí. O senhor já deu muito dinheiro a Ricardo? Demais, Dona Dulcina. Gasta muito. Este mês não lhe deu um centavo a mais. Bem, mas se ele me pedir eu não... O senhor diz que não. Que eu lhe dei ordens para não lhe dar um centavo a mais do que o estipulado. Esse rapaz é um esbanjador. Está bem. Mas, Dona Dulcina, lembre-se que no testamento do seu falecido pai ficou... Esse testamento... Só quem conhece é o senhor e nós duas. De acordo, Dona Dulcina. Mas quanto à propriedade do recanto verde... Eu guardei os papéis da propriedade no cofre do meu quarto. Eu vou buscá-los. Por favor. Minha irmã... Minha irmã pode voltar. E o que me importa? O que ela pode dizer? Aqui quem tem direito de mandar é você. Ainda que deixe que Dulcina o faça. Você a tem nas mãos. Ela não vai te reprovar. Mesmo que saiba disto. Porque a principal herdeira da família Linhares... É você. Você, meu amor. Vamos lá, Lago. Vamos lá logo. Peraí. Bota a tua mão aqui. Vai devagar, Rosa. Seguro o pé. Olha esse pé. Tá morrendo. Puxa, você é pesada. Vamos lá logo. Vai, Rosa. Essa planta não tem jeito. Pega uma para mim, Rosa. Vai logo, Rosa. Vai logo. Vai, Rosa. Pega uma pra mim. Um, dois, três. Já! 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 Vai! Cuidado! Pega uma pra mim, Rosa! Ai, puta que... Ai, senhora! Vai! Sobe logo! Pega aí, Rosa! A poupa vem, gente, hein? Anda, Rosa! Vai! Já vai! Rosa! Pega! Vai, Rosa! Cadê, Rosa? Eu tô com fome! Anda, Rosa, pra mim! Joga essa pra mim! Você não vai comer! Dá essa aí, Rosa! Ah, Rosa! Deixa uma pra mim! Dá um pé em boas! Vai! Rosa, me dá uma! Rosa! Ô, Rosa! Joga aqui! Joga! Joga aqui! Joga aqui! Joga aqui! Joga aqui! O que é que está olhando com tanta atenção? Tem um moleque trepado nas ameixeiras e lá fora deve ter mais! Porque ele pega as ameixas e atira lá fora! Deixa eu ver! Deve ser um pivete da favela Lava Pés! Vamos lá embaixo! Fiquem quietos! Vocês estão fazendo barulho! Minha esposa! Onde é que você vai? Espera aí, esposa! Cadê? 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 ? Cadê? Cadê? Você é traça caçada? Cadê? 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 Chaspada, eu sou da pavela, você é da favela. De onde você lá está? Eu estava vendo esse moleque subir aqui. Onde é que você estava? No Roserol, já disse. E não fica me chamando de moleque. Eu sou mulher, tá vendo? O que é que você está fazendo? Fica quieta. Uma garota que estava roubando ameixas. Garota, você sabe que entrar em casa alheia como você fez é crime. É roubar. Oh dona, eu não estava roubando não. Era só umas ameixinhas que estavam apodrecendo. Ladra, asquerosa. Eu não sou ladra, gente, embora. Você estava roubando. Josefina, vamos dar a essa menina uma lição por entrar em casa alheia e roubar. Ah, eu não estava fazendo nada. Josefina. Sim? Chame a polícia.